Bora pra análise sem spoilers de um dos melhores filmes do ano até agora, Barbie. E esse é um filme de comédia que é insanamente engraçado e também traz uma crítica social que é deliciosa de assistir. E qual é a história desse filme? Aqui a gente tem a Barbie principal, que mora ali na Barbie Land com o Ken. Ali é um mundo perfeito, tudo é maravilhoso, só que em algum momento ali a Barbie começa a se comportar um pouco fora do padrão. Então ela é convidada a se retirar da Barbie Land e vai ter que ir pro mundo real pra resolver essa situação. E eu começo dizendo que eu ri demais assistindo esse filme. É, o legal desse filme aqui é que ele tem duas camadas que trabalham, elas meio que operam ao mesmo tempo, né? A gente tem tanto várias brincadeiras aqui com o universo da Barbie, quem brincou com a Barbie aí provavelmente vai identificar aqui vários fanservices, vários easter eggs. E ao mesmo tempo o filme também trata de uma temática muito séria aqui, mas de uma maneira bem leve. Não, tem piada até com a Mattel, que é a empresa que criou a Barbie, então assim, o filme traz de tudo. A gente tem piada ali com aquele pé empinado da Barbie que tá pronto pra entrar ali no sapato, né? Não, todas as roupinhas engomadas, a escova pra pentear e tomando sem ter líquido, ou tomando banho sem ter água. Esses detalhes fazem o filme ficar incrível. É, o filme brinca com aquela posição de espacate da Barbie, ela meio durinha, reta, assim. E o filme ele também fala muito sobre o estereótipo de mulher perfeita que a Barbie representa. E o filme traz uma crítica social sobre o que é estar dentro da caixa e pensar dentro da caixa. E isso que eu acho que é uma parada genial aqui desse filme, né? O filme ele fala muito sobre o que se espera da mulher na sociedade, né? Qual o papel esperado pra mulher exercer na sociedade. E o tom usado aqui é muito divertido e é muito legal ver que primeiro a Barbie tá, assim, envolta numa bolha completa. E ao ter contato com a sociedade, com o mundo real, ela começa a ter alguma consciência social. Então esse processo é divertido. É, essa evolução da personagem aqui é uma das partes realmente mais divertidas do filme. Porque a gente tem essa Barbie totalmente alienada, que tem uma mentalidade totalmente fechada. Como a Gabi falou, dentro da caixa, né? Aí quando ela sai da caixa e vai pro mundo real, ela muda completamente e é muito divertido ver isso. O Ken também tem uma mudança grande de comportamento, mas ele é o inverso da Barbie. Ele vai diretamente pros esgotos de Chernobyl e a gente dá muita risada com isso. É, o filme brinca bastante com as estruturas de patriarcalismo que a gente tem na sociedade, mas não é de maneira muito explicadinha, assim, que seria muito artificial. A maneira como é tratada aqui é muito leve, tudo é muito divertido. Por isso que eu acho que a crítica funciona bastante aqui nesse filme. É, agora toda essa ideia de mudança, essa transformação que a gente vê nos personagens, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem pra ver aqui nesse filme. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Recomendo pra vocês o nosso Instagram, arroba bulldog underline nerd underline, que tá demais. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo sobre a crítica da Barbie, que é importantíssimo pro canal pra gente continuar trazendo sempre conteúdos com críticas de filmes e séries em acesso antecipado pra vocês, né? E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros, apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E a diretora aqui é a Greta Gehrig, que trabalhou também em Adoráveis Mulheres e Lady Bird. Ela sempre traz uma crítica social mais voltada pro feminismo nos trabalhos dela, né? E sempre traz uma protagonista forte, uma mulher aqui com uma personalidade forte, o que é um dos aspectos que eu acho mais legais aqui desses filmes, né? Bom, e a Greta e o Noah trabalharam aqui nesse roteiro e, assim, ela comentou que eles fizeram, assim, um monte de coisas muito diferentonas utilizando a Barbie e eles ficaram surpresos que a Mattel mesmo aceitou muito bem a ideia de usar a imagem da Barbie pra uma parada de crítica social e mais adulta. Eu acho que, inclusive, o que funcionou bastante nisso é trazer essa crítica social, mas por meio do humor. Então é um humor mais ácido em alguns momentos, ou um humor mais leve, depende de como a pessoa vai interpretar o filme, ele também possibilita a gente ver a brincadeira de duas formas aqui e eu acho que realmente funciona muito bem trazer essa crítica meio pelo lado da comédia. Ainda mais combinando tudo com essa fotografia que é absolutamente mágica, rosa e perfeita. É, o filme, ele brinca demais com todas as referências do universo da Barbie. A gente tem as casas dos sonhos, os acessórios, tudo isso é muito divertido a gente ver num filme, assim, porque realmente a gente vê que aquela Barbie Land é como se fosse o mundo do paraíso das Barbies. E o filme tem essas cores lindas, tudo alinhadinho, mas em certo ponto a própria fotografia vai se modificando um pouquinho e vai trazendo mais espaço ali pra imperfeição. É, assim como o roteiro e todo o restante do filme, né? Aliás, o filme, ele não se vende essencialmente como um musical, mas ele tem alguns momentos aqui de danças e coreografias que são das partes mais divertidas aqui, são realmente momentos muito gostosos de assistir o filme. As danças aqui tem alguns momentos que são muito engraçados, né? Porque a gente vê alguns personagens ali em algumas situações que o roteiro, ele brinca com aquela situação e eu acho que realmente combinou demais com o estilo do filme, né? A Margot Robbie nasceu pro papel da Barbie, ela tá cativante, ela tá linda, ela tá deslumbrante e a gente não consegue tirar o olho dela. É, é uma atriz que é extremamente expressiva, né? Ela tem um olhar expressivo, um rosto que já é divertido e eu concordo com a Gabi, acho que combinou demais aqui pra essa personagem. E um ponto que eu achei muito divertido aqui também é que a gente tem a Emma McKay aqui no elenco e ela é sempre comparada com a Margot Robbie porque ela é muito parecida visualmente e aqui ela é uma das Barbies, ela não é a mais importante, mas ela é uma das Barbies, né? Então, assim, eu achei extremamente bem-humorado. Eu achei muito legal que eles fizeram essa brincadeira, né? E outro que parece que também nasceu pro papel aqui que é o Ryan Gosling, né? Que ele faz o Ken. É um Ken extremamente alienado e ao mesmo tempo muito engraçado, né? Eu adorei o personagem aqui no filme, né? E é um filme que não é pra criança, né? Ele tem uma pegada mais adulta, mas é extremamente leve, é divertido pra quem gosta desse universo e ao mesmo tempo tem uma crítica social que eu acho que funciona demais aqui pra esse estilo de filme. Até porque esse filme, ele cutuca, ele incomoda, mas de forma divertida. E quem tá distribuindo esse filme aqui no Brasil é o Warner e ele estreia dia 20 de julho nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então, a nossa nota final pro filme Barbie, que é um dos filmes mais esperados desse ano, é 5. E quem quiser acompanhar a cobertura aqui, tanto da cabine de imprensa quanto da pré-estreia, corre lá pro nosso Instagram, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!